A palavra está, a partir de agora, à disposição das senhoras vereadoras. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra. Vereador Zanquin com a palavra. Senhora presidente, caros colegas, hoje eu quero fazer um voto de congratulação ao nosso estagiário ali do gabinete, Leonardo Macedo Galaface, Macedo de Bom Jesus, gente boa, que ganhou a premiação, primeiro lugar, gaita piano, para mais de 15 anos no 44º Rodeio Crioulo Nacional de Gramado. Primeiro lugar. Foi nesse sábado, 10 de fevereiro, em Gramado, obviamente, e ele toca o instrumento gaita piano. Macedo de Bom Jesus e gaiteiro, gente boa, o garoto tirou primeiro lugar no concurso de gaita piano, senhor vereador. Muito obrigado. Vereador Cadori com a palavra. Senhora presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, e a plateia que nos assistem. Em nome da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, com muito orgulho e alegria, dedico o voto de congratulações à dupla caxiense de laço Joélcio Andrade e Luan da Silva, pela conquista do título inédito de campeão de dupla oficial categoria Força A no 35º Rodeio Internacional de Vacaria, Rio Grande do Sul, ocorrido de 3 a 11 de fevereiro de 2024. A modalidade de tiro de laço cumprido teve 808 duplas inscritas, divididas em quatro categorias. Na principal categoria, a dupla alcançou o primeiro lugar ao fazer 85 voltas e, como prêmio, recebeu uma caminhonete Amarok, zero quilômetro. Joélcio e Luan laçam juntos há mais de 15 anos e representam o CTG Herança Galdéria. Parabéns e vida longa aos campeões e que venham muitas mais conquistas. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Cadore. Com a palavra, a vereadora Adriana Bressan. Bom dia, senhora presidente, senhores vereadores. Vim fazer um voto, infelizmente, pesar aqui. Ao senhor Modesto Girolino Negri, de 91 anos, faleceu ontem. É pai do nosso amigo Sidney Negri e Ayrton Negri, que são proprietários do Sacolão do Kaiser. Acho que muitos de vocês aqui conhecem, né? E o sepultamento hoje será no cemitério da comunidade de São Brás, da Quarta Légua Galópolis, às 15h30. Meus sentimentos a todos os familiares, amigos e, principalmente, que Deus conforte o coração dessas pessoas tão importantes para a nossa Caxias do Sul, que tanto se dedicam e que dão o melhor de si, principalmente, no seu comércio, onde todas as pessoas que lá vão, tenho certeza absoluta que serão sempre bem-vindas e bem-recebidas por esses dois amigos que, infelizmente, perderam o pai no dia de hoje. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereadora Bressan. Nossos sentimentos. Vereadora Rose Frigieri. Bom dia. Eu quero fazer, parabenizar aqui um voto para a Romaria da Terra, que aconteceu no último dia 13 de fevereiro, IP. A Romaria da Terra é a 46ª. Reuniu cerca de 5 mil pessoas e o tema dessa edição foi escutar a Mãe Terra com Maria cuidar da vida. E todo o debate, teve uma Romaria, oficinas, debate, discutindo a questão climática. A necessidade, né, de discutir os desafios do clima que a humanidade tem que enfrentar, um tema tão importante que nós, aqui nessa casa, já discutimos várias vezes, né, e na fala do Dom Silvio, que é o bispo de Vacaria, quem promoveu, né, o anfitrião, porque IP faz parte da paróquia de Santa de Vacaria, ele diz, né, que nós vivemos em um momento em que enfrentamos muitos problemas, dificuldades e alerta climáticos que nos chamam a cuidar cada vez mais da Mãe Terra, a nossa Mãe Comum, né. E o IP foi escolhido por ser, tradicionalmente, a capital nacional da agroecologia, da agricultura familiar, do cuidado com a terra e com a questão ambiental. Então, foi um evento muito importante que nós temos que ressaltar. Parabéns aos organizadores desse evento, que reuniu gente do Estado inteiro e ônibus, inclusive, aqui de Caxias do Sul. Obrigada, vereadora. Vereador Lucas Dio. Obrigado, presidente, nobres colegas, todos que nos assistem. Queria fazer uma saudação especial à secretária da Saúde, Daniela Benegus, que está presente aqui também. E, presidente, queria fazer um voto de congratulações às escolas de samba que desfilaram na Rua Plácido de Castro no último final de semana. Uma parte, vereador Lucas. E abriram o Carnaval de Caxias do Sul. Cumprimento especial à Escola Euchan, 15 de novembro, Escola Pérola Negra e Escola São Vicente, que fizeram muito bonito na Plácido de Castro, com sambas e enredos bonitos, abrindo o nosso Carnaval. Seu a parte, vereador? Obrigado, vereador. De Lucas para Lucas, obrigado pela parte. Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras. Eu ia pedir a palavra, e já não é mais necessário, para fazer esse voto de congratulação. Eu sou um apaixonado pelo Carnaval, pela cultura popular. Acho que foi, por mais que tenha vênia ou críticas ao processo, mas acho que foi necessário essa retomada. Parabenizar aqui aos integrantes, à direção do Euchan, natural lá do Bom Pastor, do São Vicente, aí do Jardelino Ramos, do Pérola, lá do Mariane, e do 15 de novembro do Beltão de Queiroz, comunidades importantes. E dizer, vereador Lucas Gil, que mais uma vez na nossa cidade, eu acho que fica nítida a importância da valorização da cultura popular. Eu não pude ir ao Carnaval, porque a minha hérnia de disco tem me incomodado um pouco. Até conversei com o vereador Fantinel para trocar umas receitas de medicação. Mas vi que o senhor foi, outros colegas foram. Queria parabenizar aqui a todos e todas, e principalmente as comunidades que foram para a rua. Parabéns. Eu sei que o senhor estava lá e me contaram que até o senhor sambou, mas que coisa boa. Vamos que vamos. Porque sambar não é demérito, vereador. Tem gente que acha que sambar é demérito. Mas sambar é cultura popular, é uma forma de incluir as pessoas. Então, parabéns a todos os envolvidos. Uma parte, senhor vereador. Se é uma parte, por favor. É um momento muito importante para a cidade. A volta do Carnaval, a força das escolas, e eu reconheço o trabalho do Elvino que está aí, valorizar o nosso prefeito, também a secretária da Cultura, um investimento do município em torno de 60 mil, mais 100 mil do Estado. Eu acho que a volta do Carnaval, e achei muito genial de ter a mesma bateria para as quatro escolas. Então, estavam lá o ex-prefeito, sempre o prefeito Mansueto, o nosso prefeito sambando, a deputada Denise, o Felipe, nosso colega representante da Câmara, um momento importante da volta do Carnaval depois de sete anos. Então, parabéns a todos os envolvidos. Nós sabemos da dificuldade e sabemos o que aconteceu no passado. Então, valorizar e parabéns a secretária. Importante a volta do Carnaval, cumprimentar todos os envolvidos na organização, mas também um modo especial cumprimentar a Prefeitura de Caxias do Sul pela organização e disponibilização ali de todas as secretarias, de modo especial a Secretaria da Cultura, mas também um cumprimento especial à Codeca, que logo após o evento fez a limpeza de toda aquela área da Plácio de Castro, possibilitando hora seguinte a feira do agricultor que se realizava no mesmo local no sábado pela manhã. Então, cumprimentos a todos. Obrigado, presidente. Obrigada. Com a palavra, vereador Filsa. Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Hoje eu gostaria de fazer um voto de pesar pedido do nosso colega republicano, hoje secretário antes da Rosa, ao senhor, professor, doutor José Ferreira Machado, falecido ontem no Hospital do Círculo com 90 anos, professor, advogado, escoteiro e amigo de todos. Esse era, então, o doutor José Ferreira Machado, uma pessoa que deixa um grande legado à nossa sociedade caxiense. Ele foi filiado, o vereador Filipe, por muitos anos no MDB. Em 2013, foi diretor-geral desta casa, quando, então, o presidente do Legislativo era o, então, ex-vereador Edson da Rosa. Escoteiro mais antigo do Brasil, recebendo uma medalha chamada Tapir de Prata e esteve à frente também de muitos movimentos sociais, em especial da Igreja Católica, junto ao Xamá, que é o movimento para a terceira idade. Só a parte, vereador. Vereador Fils, eu só quero me somar, tinha solicitado a palavra para falar sobre esse falecimento, deixar um grande abraço a toda a família dele e sugerir, inclusive, que a gente faça um voto coletivo, em virtude da relevância que tem o professor José Ferreira Machado, advogado, foi diretor aqui da casa, tive a alegria de trabalhar com ele aqui na presença do vereador Edson da Rosa, então, só sugerir isso e me somar ao seu voto. Obrigado, vereador Felipe, da minha parte, também ia sugerir a mesma coisa e agradecer a tolerância, senhora presidente, muito obrigado. Obrigada, vereador Fils, sem dúvida nenhuma, a casa pode providenciar um voto de pesar coletivo, os nossos sentimentos da família, do professor, do advogado, do nosso ex-diretor aqui, professor Machado. Infelizmente, não conseguimos contemplar todos, mas encerramos assim o espaço das pequenas comunicações com a anuência dos líderes. Essa sessão ordinária abre espaço agora de cinco minutos.